E fala galera, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de caçada aqui na Kandori, como vocês podem ver. Estamos aqui galera, hoje como chegou, como vocês podem ver, chegou alguns gabinetes, mas não são de uma geração boa. E fala galera, vocês estão vendo a diferença de vós? Aí sou eu mesmo, Gima, o irmão de Alice. Chegou uns gabinetes tudo da R2, galera, ele não pôde vir hoje aqui na caçada. Aí eu tô aqui, como alguns de vocês já sabem que eu fico aqui na corporativa, eu tô aqui fazendo um vídeo com vocês, pra postar no canal. Chegou essa placa aqui do DR3, do Socket, acho que eu nem sei qual é. Acho que é 11.56, ou é 11.55, eu não sei, Alice só sabe mais que eu. Mas tá com os pinos amassados, né? Ela não serve. Pegou essa aqui também, 7.75, DDR2, DDR2, também não serve. São gabinetes. A única que poderia servir é essa, né, velho? Mas, infelizmente, a galera jogou de qualquer jeito aqui e acabou amassando espino. Tenho quase certeza que a Alice não vai querer ela. Eu nem vou levar. Nem vou levar. Mas também chegou outras coisas aqui, galera. Tem um aqui, chegou um monitor. Chegou algumas coisas legais. Chegou cadeira pra caralho, galera, ó. Cadeira aqui só do governo. Chegou aqui também. Chegou umas impressoras, chegou um monitor. E também chegou essa belezinha aqui, galera, ó. Que eu guardei aqui. Tá descarregando o caminhão. DDR4, galera. Não, não é DR4. Acho que era DR3. Acho que era DR3. Top, top, top. Tenho certeza que a Alice vai querer. Não dei uma olhada ainda nela, se tem nenhum fusível. Pode estar danificado. Mas eu acho que não, velho. Tá tudo bom. Os capacitores. Capacitores estão tudo bons. Não tem nada amassado. Não tem um pin amassado também. Não tem nada amassado. E também chegou esse imprensor e esse monitor. Esse monitor. Vou deixar aqui. Daqui a pouco eu vou buscar ele. Tá aqui separado. Essa impressora é de tinta antiga. Serve não. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos ver também o que chegou do lado de cá. Chegou umas impressoras aqui também, galera. Os ventiladores. Mas ventilador quebrado. Também chegou umas impressoras aqui, ó. Sera. Aqui, ó. É um pouquinho modelo antiga, mas é túnel. Aqui, ó. Chegou três impressoras. Mais tarde vocês vão ver aí no vídeo, Alice, falando com vocês. Vinte e trinta e cinco. Vinte e trinta e cinco. Vinte e trinta e cinco. É um pouquinho antiga. Mas a caçada do dia foi isso. As seis. Companhe mais o restante no canal. E segue. Caramba, a gente veio buscar aqui as outras impressoras, né? E olha só, velho. Um fogão industrial, velho. Completão, velho. Caramba, o fogão desse deve ser caríssimo, caríssimo, gente. Ó, com o forninho até, ó. Mas esse forno aqui parece ser elétrico, né? Caramba, opa aí, velho. Será que dá pra vocês... Ó, liguei o flash aqui, ó. De boa. Arraba. Olha. O fogão industrial, velho. Vamos ver ali os gabinetes. Tem mais, ó. Você me mostrou todos aqueles gabinetes ou o quê? Os quatro e mais dois. Ó, tem outro fogão aqui, ó. Outro fogão, velho. Caramba. Qual foi desse teclado aqui? Misericórdia. Ih, vai tomar chuva, vai inchar toda. Você guardou mesmo aquelas cadeiras? Vamos lá, você não viu lá dentro, velho. Naquela parte lá, você tinha que guardar em outra parte, velho. Pra não ficar ali dentro, velho. Se deixar ali dentro esse povo, amanhã vai jogar pro lado de fora. Espero que o cara venha cedo, velho. Amanhã tem que vir, velho. De manhã, amanhã eu venho pra cá de manhã, velho. Oito horas. Ah. Se eu não pegar daqui, eu boto lá no fundo. Oi, irmão. Peraí. Olha essa placa. Pô, essa placa aqui não tá tão longa. Outro. Uma 1155. DDR2. DDR2. Sabe, é que Guima já tinha mostrado? Eita, porra. Quase cai do meu pé. Quando você vem pra esse lugar, você tem que tomar cuidado. Rapaz, esse CPU aqui, todas elas provavelmente tá boa. Todas elas provavelmente tá boa. Ô, Guima, tira esses gabinetes do povo, velho. Dá uma pena, velho, deixar aqui, velho. Mas é DDR2, velho. Isso aqui pra vender. É um sacrifício, velho. O que é que eu faço, gente? Largo aqui. Esse aqui tá bonitinho, velho. Esse, esse aqui. Eu acho que eu vou levar duas dessas, velho. Falar com o Maria ali. Levar essa e essa. Essas duas aqui, ó. Tá mais bonitinha. Só que tá sem tampa. Não, olha a tampa dela ali. Tem duas tampas ali, ó. Eu vou levar, velho. Vou levar essas duas. Vou deixar aí, não, velho. Por pena, eu não vou deixar, velho. Porque vai tomar chuva aqui e já vai embora essas porra, velho. Essa 11,55 aqui, velho. Porra, tá com o pino amassadão, velho. Bem que Guima falou, velho. E agora? Esse pino tá muito amassado? Tá muito amassado, velho. Eu não vou ficar me acabando pra poder coisar esses pino aqui, não, velho. Mas não vou mesmo. Olha essa porra aí. A gente já pegou o que já tinha que pegar. Vou levar esses dois gabinetes. Bom, galera, e acabou aqui já, né? A caçada de peça que a gente fez. Pegou alguns material aqui. Pegou os dois gabinetes. As imprensoras, galera. Tá vendo? As imprensoras. Essas tonas a gente consegue vender, galera. Talvez, né? Mesmo com defeito, a gente anuncia. Aparece gente pra poder comprar, entendeu? Tem essa daqui, o modelo dessa. Pra vocês verem qual é. O modelo desse aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Tem essa daqui também, que é uma da Samsung, né? Tem essa daqui também, ó. Essa daqui não quer ligar. Todas essas duas daqui ligou, mas só que não tão boas, né? Tão dando um erro. Esse aqui tá dando um erro, acho que é 75, 70. Aquela ali tá acendendo a luzinha ali, então não faz porra nenhuma. Essa daqui nem quer ligar, não quer dar porra nenhuma. Então, mas é pra lá que vai, né, galera? Pelo menos a gente pegou e dá pra poder conseguir um dinheirinho. Nem que a gente ganhe um dinheirinho um pouquinho aí, mas dá pra poder ajudar. Tanto a mim, quanto a Guima, quanto a Maria também, né? Que liberou isso aí pra gente. Rapaz, se a gente deixasse lá, essas porra ia tomar tudo chuva. Pô, aquele fogão lá, mas aquele industrial tomar a chuvinha de hoje não vai foder com ele não, né? Aquele fogão industrial. Ô, vai, Guima. Fala, Guima. Eu acho que sim. Ai, não, velho. Eu acho que não vai não, aquele fogão. Ele é mais forte que a gente fez hoje já, velho. Não, mas mesmo assim, velho. Só um fogão da... Fogão, pesquisa contar um fogão desse aí de escola, velho, industrial desse assim, né? 15 mil. 15 mil? É louco. Mano, o fogão tá completo, velho. Tava até com as bocas lá, não foi? As bocas, só tava desmontado, velho, o bagulho do fogão, velho. Por que a gente não tirou foto? Quatro bocas, né? Foi, eu acho que foi quatro bocas. Por que a gente não tirou foto? Quatro química, não? Não, deve ser... 2 mil. 2 mil. Ah. Não, mas deve ter de 15, né? É, com certeza. Pô, galera. Pô, galera. Era pra gente tirar umas fotos, botar no OLX, né? Galera, eu peguei esses gabinetes lá, porque eles estão bem bonitinhos, galera. Não tô muito arranhado. Acabei de arranhar ele agora aqui, coerente no chão, né? São DDR2, mas eu paguei 20 conto por cada um desses, entendeu? Peguei pra mim mesmo. Pô, eu ia tomar chuva, fiquei com pena, velho. Eu ia poder deixar essa porra lá. Mesmo sendo DDR2, velho, e aqui provavelmente deve ser um Celeron, um Patreon aí, 1.80, mas eu botar um Patreon 3.0 aí, formatar, jogar na internet, deve conseguir na faixa de uns 200 reais por cada um desse aqui, gente. Talvez. Eu até guardei um lá, mandei meu irmão guardar, porque ia tomar chuva, né? Pelo menos o gabinetes tava mais bonitinho, né? Falei, deixei lá do outro lado. Aí, se eu pagar isso aqui pra Maria já amanhã, os 40 tá com outro dela, eu vou lá, passo lá e já pego pelo menos o outro também pra não deixar lá, né, galera? Então, vou mostrar aqui pra vocês dentro, pra vocês verem como são eles. Isso daqui eu já peguei um monte aqui na Copa da TV e é difícil vender essa porra, velho. Difícil vender, velho. Difícil vender. Ah, você tinha mostrado dentro, né? Ah, mas peraí, deixa eu mostrar aqui. Ó, peguei... Ih, o que é isso aqui? Caramba, uma moeda. Quem achar um dinheiro vai ter sorte o dia inteiro. Meu Deus, será que é uma moeda antiga? Ah, não, não é uma moeda não, é... É... É um ímã, tá vendo? É um ímã, porra. Peguei até uma memória de lá de um dos gabinetes. Tinha um que tá muito enferrujado, não vou poder pegar, mas essa fonte aqui, esse negócio... Com certeza que tá bom, galera. É botar aqui e funcionar. Só que o outro tá sem... O outro tá sem HD, velho. Deixa eu mostrar aqui. O outro tá sem HD, mas eu acho que eu peguei um HD lá em casa. Bota qualquer HD aqui, um de 100 GB, 160, né? 160 GB, porra. Me deu uma copa de coisa aqui, vou honrar. Peraí, peraí, deixa eu abrir isso aqui, velho. Pronto, galera, aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Esse daqui tá sem HD, mas, porra, aqui bota um HDzinho, tá de boa. As placas tá 100% novinha, galera. Dá pra poder botar um batossé, uns negócios assim, né, que vocês falam. Mas, bota um sistema operacional, um Windows XP, um XP não, um Windows 7 aqui. E eu já tenho uma dessa lá em casa, galera. Ele não vende, não vende. Tô dizendo a vocês, não vende. Essa porra demora pra vender pra boa, velho. Se botar duzão, você botar aquele... Sério, certo. Mercado, essas porra serve. Porra! Você é idiota, velho? Aí, sério, pô, botar um sistema tipo o da... Daquele de do iFood, tá ligado? Tem pessoas que estão começando a trabalhar com o iFood, é preciso de um computador, botar aplicativo, as paradas, né? Apesar de que o iFood não trabalha com o celular, não? Não. Tem que ter computador, né? Aí, galera. Tá bem bonitinho, ó. Só passar um pincelzinho aqui, um negócio, botar uma formatação. Cada um desses aqui por 200 contos, já tá bom, já, velho. É difícil, né? E eu vou ter que fazer um upgrade, né? Vou ter que fazer um upgrade, né? Porra, peraí, galera. Aí, galera, tá vendo? Peraí, velho. Deixa eu gravar meu vídeo aqui. O monitor, né? Você nem gravou o monitor. Eu gravei ele, velho. Você tinha gravado, mostrado, não foi no vídeo? Pronto, precisa não. Não, não mostrei no vídeo, não. Mostrou assim, você tinha mostrado. Vou ter até um barato aqui nessa porra, pra ir ver. Barata não, é o ovo dela, né? Aí, galera, toda bonitinha. Só passar um paninho aqui, ó. Vai ficar legal, velho. Então é isso, ó. Tá vendo? Tá dizendo que é o Acceleron aqui. Não é nem o Acceleron. Vou ter que fazer o upgrade em todas essas máquinas aqui, antes de vender. Você tem o processador? Tem, tem o processador 775. Tem um bocado lá. Processador 775. Memória do DR2, eu acho que não tem, né? Mas bota 2GB em cada uma dessa aqui, já tá bom, já, velho. Bota o Windows XP. Não, o XP. Não, o XP o quê? Windows 7, home, básico, pronto. Bota o home básico, já tá de boa, já dá pra poder rodar muita coisa. Dá pra poder rodar o YouTube, a boa toda. Já montei um desses. Tem vídeos aí no canal montando desses daqui. Vocês podem ver. Aparece direto desse daqui, velho. Aí também tem a placa. Mostra a placa? Não. Você tinha mostrado, não sei? Mostrei no vídeo. Mostrou no vídeo? Ele também pegou essa daqui, pensando que era uma DDR4. Pegou essa onda 55 aqui. Pena que não tá com processador, não tá com nada, né? Mas melhor que nada também, né? Vamos aí. Olha, galera. Deu mais ou menos. Deu mais ou menos. Deu mais ou menos na situação. Melhor que nada. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Comenta embaixo o que vocês acharam. E é isso. Falou, beleza. Tchau, tchau.